Eu fui, conversei com organizadores da manifestação, queria conhecer, queria entender, queria saber qual era a pauta exatamente. Não vi violência, vi pessoas pacíficas e vi exatamente isso que o presidente disse há pouco. Dia do exército, queremos, volta ao trabalho. Essa era a pauta principal, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu participei, vi. Todos de máscara, todos com álcool em gel, muita conscientização. Então, eu acho válido, acho importante, acho que o presidente hoje veio se explicar. Ontem o discurso dele, para mim, pelo menos foi muito claro, ele exaltou a democracia, não fez críticas. O que ele disse foi chega de patifaria, chega de velha política. E eu acho que isso é a voz das ruas também. Acho que até as pessoas que se manifestam contra as instituições, contra a STF, contra a Câmara, contra o Senado, é muito mais uma manifestação no sentido de pedir para ser ouvido. Acho que o que a sociedade não está vendo é, elas não estão se vendo representadas nas decisões do Congresso, nas decisões do Judiciário, dentro daquela expectativa que a sociedade tem de justiça e de vontade popular. Então, disputas são boas, disputas são necessárias. O presidente é democrático, veio a público e falou hoje e exaltou a democracia. Eu não vejo ataques, vejo debate.